Olá amigo produtor rural, hoje vamos falar de um tema muito importante para a nossa região e para você produtor de leite que é a adubação de pastagem A adubação de pastagem se faz muito importante para os produtores que intensificam a mesma Por quê? Porque o custo do adubo é um pouco elevado Para você usar adubo em uma pastagem que não é manejada corretamente, que tem muitas pragas, não é viável Mas a partir do momento que junto com a orientação técnica, você produtor rural consegue otimizar a pastagem em módulos menores ou até mesmo piquetes irrigados, o uso do adubo tem um resultado gigantesco proporcionando que a sua produção tenha um melhor custo-benefício e logo a sua produção seja melhor e maior Espero que tenham gostado do vídeo Fique atento a nossas redes sociais que logo logo tem mais conteúdo para vocês Abraço!